e aí pessoal muito bem vindo a esse vídeo o primeiro episódio desse vai ser uma série né vai ser uma série de vídeos de dicas que eu aprendi no teclado durante esses anos que eu já toco e são coisas que eu uso realmente tudo que eu passar aqui para vocês são coisas que eu uso na hora do play tudo isso que eu fiz por um acorde 7,911 aí você fala ah eu sei eu já vi falar sobre isso milhões e milhões de vídeos assim cara eu sei eu sei que tem e mas eu quero passar a forma que eu aprendi a forma que para mim faz muito sentido que talvez para você também faça sentido faça até mais sentido do que outros que você já aprendeu eu quero falar para vocês que esse foi um dos um dos temas que eu demorei a aprender porque eu tinha na minha cabeça que para fazer esses acordes abertos tinha que ter mão grande eu sempre eu sempre achei que para ser tecladista ou pianista tinha que ter mão grande e com o passar do tempo eu vi que isso não tem nada a ver e também eu fugi do violão porque eu achava que na hora do braço os acordes tinha que ficar ou as notas e tal e também pelo fato de que eu sempre gostei de acorde aberto aquele som de harpa né e eu sempre tinha dificuldade por achar que a minha mão é pequena você no vídeo você fala você tem mão grande cara aí acha que fica grande mesmo a impressão que dá mas minha mão é pequena para tecladista então é pequena mas isso não tem relação claro que quem tem a mão grande consegue fazer aberturas maiores né com certeza mas quem tem a mão pequena não não tem não tem relação você consegue sim você consegue fazer a única coisa que você precisa fazer é treinar isso você precisa abrir você precisa fazer todos os dias um treino como assim para mim deu muito certo claro que eu sofri no começo dói bastante a mão tá mas você tem que saber a hora de começar e a hora de parar tá doendo para você dá um tempo se você conseguir treinar mais tarde você não se você não conseguir outro dia deixa o teu organismo acostumar deixa que eu o teu braço acostumar que ele tá fazendo uma posição nova né e logo de cara o acorde mais difícil que eu que eu achava difícil de fazer era o dó sustenido menor se liga aí tem a câmera aqui em cima presta atenção E E só sustenida Si Ré sustenida Fá sustenida meu amigo isso aqui é grande hoje já tá mais confortável mas quando eu comecei eu comecei isso aqui é um dó sustenido né tá Zé já entendi muito bonito e tal me ensina a fazer claro que eu vou ensinar você tô aqui para isso presta atenção vamos fazer em Lá menor porque é mais fácil para a galera que tá começando e para a galera que já toca vamos fazer no sexto grau do campo harmônico da escala né sexto grau de Dó lá então vamos lá o raciocínio disso daqui é o seguinte Tônica Lá menor né Lá maior Lá menor Terça maior Terça menor a única coisa que muda no acorde maior e menor vamos fazer o acorde em cima dessa terça a partir dessa terça ou seja tá aqui o Lá vamos montar Tônica Tônica quinta sétima nona e onze olha só vocês estão vendo aí espero que vocês estão conseguindo ver aqui nessa câmera de cima mas se você já conheceu um pouco mais o campo harmônico e das escalas presta atenção se eu botar o baixo aqui ó esse aqui é um Dó maior Dó maior com sétima sétima maior e nona então se você já se ligou você sabe que você pode usar esse acorde tanto na Tônica Dó maior como aqui que a gente faz a partir da terça quanto na sua relativa e fica bonito fica bonito em qualquer um dos dois pegou o raciocínio você consegue fazer na Tônica da sua nota e na sexta na sua relativa vamos pegar uma canção aqui e como eu já disse eu vou dar prioridade para a galera a galera que gosta de canções né de louvor então vamos fazer aqui vou pegar uma canção bastante conhecida bastante conhecida e vamos aplicar vamos aplicar realmente aqui em cima desse Lá menor tá bom vamos lá então vamos lá mais uma vez fazer bem devagar vamos supor que a pessoa está cantando e você tá acompanhando eu faço e você pode mais mesclar vamos lá ó é muito show muito show vocês pegaram o raciocínio vamos mudar de tonalidade aqui para você para ver se você conseguiu pegar vamos fazer aqui em D maior está em D maior sua relativa é B menor né vamos montar o acorde primeiro e depois vamos tentar aplicar na mesma canção só que em tonalidade diferente vamos lá B menor aqui tá o B maior né B menor vamos pegar a partir da terça né Tônica terça e quinta vamos montar o acorde de D maior cubo nono e de tônica terça e sétima maior tônica terça e quinta sétima maior e nona isso aqui é um ré maior um ré maior com sétima maior e nona então você ganha duas vezes se você praticar dessa forma então se liga aqui vamos colocar a tônica aqui no C então muito bom e você pode usar como eu já disse também nas tônica o seu próprio ré maior é maior B menor então você ganha duas vezes se você praticar dessa forma e se você também tem dificuldade assim como eu tive de abrir os acordes e para você também que está atrás dessa sonoridade mais aberta você para ao meu ver você consegue ganhar três vezes acorde 7,9,11 que você já tanto ouviu e está querendo aplicar você pode usar acordes mais aberto na sua mão e você consegue aplicar de duas formas tanto nas tônicas e nas suas relativas aqui eu usei, estou em Ré maior, estou em Ré maior, eu fiz em cima do Ré, fiz em cima do Si e fiz em cima do Sol. Aí você fala, esse de cima do Sol não teve nada a ver. É, mas é questão de ouvido, se o seu ouvido já está acostumado, faz sentido. Se o seu ouvido não está acostumado, não faz sentido para você. Eu só estou te dando uma dica que não tem limites. O limite é a sua imaginação, é o jeito que você cria, o jeito que você dá forma aos seus acordes. Eu acho que já ficou claro, eu acho que já deu para entender que você consegue fazer mais uma canção só para você entender. Vamos fazer em cima de Fá sustenido menor, vamos montar o acorde? Vamos! Fá sustenido maior, Fá sustenido menor. Vamos montar a partir dessa terça. Tônica, terça e quinta. A tônica, você vê que é um Lá. Então, automaticamente, naquele raciocínio que você vai montar um Lá maior, um sétimo maior e nona, certo? Eu, para mim, com esses dedos que eu estou fazendo aqui, que você consegue ver na câmera de cima, fica mais confortável para montar qualquer acorde. Eu consigo chegar em qualquer um deles. Então, eu sugiro que, se você não conseguir de uma outra forma, faça assim também. Está aqui o acorde. E está aqui a tônica. Eu não sei se eu já falei, porque eu já até esqueci no vídeo, mas, ao invés de você fazer baixo dobrado, com Fá sustenido e Fá sustenido, coloca a nona. Fá sustenido aqui e nona aqui. E fica esse cluster aqui. Fica bonito. Fica muito bonito. Seu som enriquece demais. Mais uma. Aquele grade. Aquele grade. Fechou, né? Bem, dica rápida. Treina, pratica, que dá certo, que funciona. Enfim, todos esses vídeos que eu fiz a partir de hoje são vídeos com dicas que eu realmente uso. Essa é uma que eu uso demais, demais vezes. Eu sinto que eu ganho bastante informação no acorde. Realmente, ganha mesmo. Treina, treina. Brinca, não tenha pressa. Faça no seu tempo. Faça devagar. Se doer a mão, para. Para, cara. Para, que eu não quero nenhuma pessoa aqui falando assim. Eu fiz o que você falou e eu tô sem movimentar a minha mão. Não quero isso. Eu não quero isso. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, se você gostou, não preciso nem pedir, né? Você deixa seu gostei aí. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo e até mais. Tchau. Tchau.